Fala galera, tudo jóia? Quanto tempo hein? Faz um bom tempo aqui que eu não faço vídeo para o canal e eu decidi fazer um hoje, depois de, não sei, uns dois meses sem postar nada. Então primeiramente eu peço desculpas por esse tempo, como eu expliquei no último vídeo, meu filho nasceu e mais um monte de coisa começou a acontecer, então não deu para manter a frequência que eu mantinha antes, tá jóia? Enfim, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta, principalmente nos grupos relacionados a combi para a Austrália, se você não conhece esse grupo tá aqui embaixo então, se você tiver alguma dúvida dá uma olhada lá aqui, pode ser que te ajude, tô aqui na estação de treino, o cara deu uma buzinada aqui, nossa, será que eu tô no lugar errado aqui? Mas acho que não. Bom, vamos lá, uma pessoa me perguntou hoje mais cedo, ela falou que ela tem muita vontade de vir para a Austrália e tal, mas ela não tem, ela não tá conseguindo guardar dinheiro para fazer curso de inglês para se preparar, porque ela tem vontade de vir para ficar de uma vez, para trabalhar e tal, ela não quer vir para fazer intercâmbio, para estudar e tal, para estudar inglês, desculpa, ela quer vir para ficar de vez, para pegar o visto do trabalho de preferência, né? E eu passei para ela algumas dicas sobre como estudar inglês de graça e eu gostaria de repassar para vocês essas dicas, pode ser que você conheça já essas dicas, pode ser que não, mas de qualquer forma, vamos lá, eu tenho uma colinha aqui. Então o primeiro é um canal do YouTube chamado Mr. Maya, ele não é tão conhecido assim, mas ele deveria porque ele é muito bom, é um cara chamado Maya, acho que o nome dele é Silvio, Maya é o sobrenome dele e o conteúdo das aulas são muito bons, muito bem explicado, ele faz uma revisão no final, ele fala um pouco rápido, mas dá para entender e ele morou um tempo nos Estados Unidos, não sei quanto tempo, mas você vê que ele fala com propriedade, ele fala muito bem, explica direitinho e vale muito a pena. Não tem tantos vídeos assim, ele não posta tão frequentemente como antigamente, mas ainda assim vale porque tem muito vídeo antigo, então vale a pena conhecer. Bom, o segundo é o Rafa Channel, ele não posta só sobre inglês. Desculpa, ainda não é meu trem. Então, ele posta muito conteúdo, não só sobre inglês, mas ele tem uma playlist no canal dele que é só sobre os vídeos que ele fez sobre inglês, então é bem fácil ver somente esses daí, né? Só os que interessam para quem quer aprender inglês. Todos esses canais que eu vou falar e essas dicas que eu vou falar, tem link aqui na descrição, então você não precisa ficar anotando nem buscando no Google, nada, porque está tudo prontinho aqui, só você chegar lá e clicar no link que você vai direto para esses canais ou sites, porque tem um site também que eu vou passar, que é o próximo, na verdade, é do Mário Vergara. É Mário, tá? Não é Mário, é Mário, é um nome meio esquisito, ele mesmo se zoou um pouco por causa do nome, mas é isso aí. Ele tem um site muito bom, todos esses que eu estou falando é de graça, tá? Ele tem um site, ele tem um curso também que é pago, mas no site dele ele publica muito frequentemente, tem dica todo dia, ele faz vídeo e o cara é bom, o cara é bom. O cara tem podcast, o cara tem, pelo menos tinha podcast, o cara tem canal no YouTube, o cara faz muita coisa bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Próximo, EngVide, mas eu acho que o nome completo do canal é EngVide, tem link aqui na descrição, eu acho que é English Videos, é, faz tudo sentido, é isso mesmo. E, bom, são vários professores que publicam vídeos, todos eles de graça, no final de cada vídeo tem exercício e tudo mais para você fazer e tal, só que não são professoras brasileiros, então a aula em si já é em inglês, o que é excelente, né? Você está treinando duplamente, mas é, eu fiz muitas aulas de EngVide, muitas aulas, principalmente quando eu cheguei aqui na Austrália e queria melhorar o inglês, eu assisti assim vários por dia, porque tem muito conteúdo antigo e eu, nossa, eu voltei lá no começo e assisti a maioria dos, pelo menos os vídeos mais populares, assim. Eles têm tanto vídeo no YouTube, quanto tem um site que você também consegue acessar os mesmos vídeos, então, é, dá uma olhada no link que tem aqui embaixo para você ver. E por último, acho que esse todo mundo conhece, é o Duolingo, é um aplicativo que tem para iOS e para Android, não sei se tem para o Windows Phone, talvez tenha, mas é um aplicativo de graça que você consegue aprender, não só inglês como qualquer outro idioma, então, talvez você já conheça essa dica, né? É um aplicativo bem popular, mas eu quis incluir aqui, porque vai que tem alguém que eu não conheça, né? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!